Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal, sempre em alta astral. Olha só a belezura de alça em crochê que eu trago hoje pra vocês, fácil de fazer. Mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal, no Bia Cruz Crochê. Se inscrevam também lá no canal da minha irmã, Receitas da Lugarfo. Ela tem um canal de receitas, vou deixar o link pra vocês se inscreverem lá e ajudar ela. Essa alça, gente, é de uma bolsa que eu vou ensinar pra vocês amanhã, uma bolsa de crochê, tá? Então, eu já quis ensinar a alça primeiro, é bem facinho, gente, pra amanhã ensinar a bolsa de crochê, tá bom? Agora a gente vai pra nossa frase do dia, que é a seguinte. Se engana quem acha que riqueza e status atraem inveja. As pessoas invejam mesmo é o sorriso fácil, a luz própria, a felicidade e a paz interior. É isso aí, galera do YouTube. Bora pra nossa videoaula? Bora! Pessoal, começando nossos trabalhos pra fazer a nossa alça, eu vou precisar de uma agulha 4.0, barbante número 8, na cor rosa BB. Eu dou a laçadinha inicial e eu começo fazendo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Fiz cinco correntinhas, essa primeira eu não vou fazer. Aí eu vou nessa segunda correntinha aqui, fazendo um ponto baixo. Ou na outra correntinha, ponto baixo. Na outra correntinha, ponto baixo. Na outra correntinha, ponto baixo. Isso pra quem quer fazer nessa espessura, tá? Então, nós fizemos quatro pontos baixos. Quem quer fazer numa espessura mais larga, é só fazer mais correntinhas e vai fazendo mais pontos baixos pra ficar mais larga a nossa alça. Então, aqui, ok? Sempre dou uma puxadinha aqui no meu fio, pra ficar bem direitinho. Ficando assim. Agora, antes de virar o nosso trabalho, eu faço uma correntinha. Sempre, tá, gente? Aí eu viro o nosso trabalho e faço um ponto baixo. Dois pontos baixos. Três pontos baixos. Quatro pontos baixos. Ficando assim. Faço uma correntinha. Toda vez que eu termino de fazer os quatro pontos baixos, eu faço uma correntinha. Daí, eu viro o nosso trabalho, continuo o nosso processo. Três pontos baixos. Um ponto baixo. Dois pontos baixos. Dez pontos baixos. Quatro pontos baixos. Uma correntinha. Viro o nosso trabalho. E continuo o mesmo processo. Então, não tem segredo, tá, gente? É isso. Pelo tamanho que a gente quiser fazer, eu vou fazer aqui a alça da minha bolsa. Eu já volto mostrando pra vocês como ficou, qual o tamanho da alça da bolsa que eu tô fazendo. E é isso. Não é fácil, gente? Então, vamos lá. Eu vou trabalhar aqui a minha e já volto. Pessoal, olha só. Trabalhei aí por toda a nossa alça no ponto baixo. Conforme eu falei pra vocês, eu fiz um total aqui de... Deixa eu deixar aqui bem pequenininho pra vocês ficarem vendo. Eu fiz um total de 113 carreiras no ponto baixo. Essa alça ficou medindo 90 centímetros de comprimento. Só não medir a espessura dela. Deixa eu medir aqui a espessura. Pessoal, ela ficou medindo de largura 3 centímetros, tá? Então, 3 centímetros de largura tem a nossa alça. E de comprimento ela tem 90 centímetros. Ficando assim. Olha só que linda, gente. Que bem trabalhado uma alça. Essa alça eu vou colocar numa bolsa que eu vou ensinar pra vocês amanhã. Na videoaula de amanhã eu vou ensinar a bolsa. Aí já tem essa alça pronta. Eu vou colocar. Então, vocês que querem fazer a bolsa de amanhã, essa é a alça, tá? Eu quis separar no videoaulas diferente pra ficar mais fácil aí pra vocês, tá bom, meus amores? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. A nossa alça de crochê. Que ficou linda, né? Então, conforme eu falei pra vocês, quem quiser fazer mais larga ou mais comprida, é só dar sequência no número de carreiras. Eu fiz 113 carreiras de ponto baixo. E quem quiser fazer mais larga, é só fazer mais correntinhas, faz mais pontos baixos. Aqui eu fiz com 4. Então, é isso, meus amores. Se inscrevam no canal, no Bia Cruz Crochê. Compartilhe o link. Dá joinha pro YouTube entender que vocês estão gostando das videoaulas de crochê. Poste nos comentários o que vocês acharam do trabalho de hoje. A opinião de vocês é muito importante pra mim. E se inscrevam também lá no canal da minha irmã, Receitas da Lugarfo. Eu vou deixar o link do canal de receitas dela. Pra vocês se inscreverem lá e ajudarem ela, tá bom? É isso. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu! Fiquem com Deus e até a próxima.